Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório, eu tô muito feliz, Fabinho, tá dando certo, ai meu Deus, radiante, hoje o dia vai ser incrivelmente incrível, porque vocês vão se inscrever nesse canal, vocês vão primeiro deixar o like, depois se inscrever no canal, depois ativar o sininho e me seguir no Instagram, mas é outra coisa, lembra que o último vídeo de ontem eu aprontei com o Torto, verdade, e botei a companhia no hacker, cara foi muito insano, muito, pintei, desnei de novo, ele parece a sua sombra, o sombra, onde é que tá, o seguinte, o Torto descobriu, deu certo, tipo, deu super certo, o Torto chegou, viu a mini lancha toda a pintar de roda, surtou, ai teve toda aquela treta, vai lá no canal do Torto assistir, deu toda aquela treta perfeita, ai consegui incriminar o Eduardo, me safei, o Jonathan me o Torto pipocou e botou o Eduardo pra correr, só que eu preciso do Eduardo na casa pra fazer o próximo vídeo, que é, aprontando com o Eduardo, botando a culpa no Torto, e como é que vai fazer isso? Como é que vai fazer isso? Vou lá chamar o Eduardo? Mas e o Torto não vai deixar? Não, relaxa, 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 vamos lá, opa, aliançada, né? Olha só, o Eduardo, por exemplo, essas coisas, né? Sabe assim, é pesada o que ele fez ali, deu uma... Eu não quero mais nem gravar hoje, mano. Não, deu prejuízo pro Torto, o Boa quis botar a culpa em mim, né? Ô, aliança, eu fiz tudo na minha vida. Eu sei que ele queria, ele queria... Ele deixou a motinha dele ali, eu acho. Ele queria, ele já pegou a minha, ele queria me pepocar de novo. Pô, já tô com três buracos na bunda. O problema com o Salão, ela vai descobrir daqui uns dias. Por quê? Depois que não saísse os vídeos aí. É verdade? Ela vai saber quem que é o verdadeiro Lazarento. Eu não duvido que ele tá gravando escondido, que ele disse que ele não tá gravando. Mas ele tirou a mão do seu vídeo. Lazarento? Vamos lá, o Tio, eu vou chamar ele. Ah, mas eu tô dizendo, não vai lá, já, não traz esse pia aqui, mano. Não, mas é que, tipo... Traz esse guri aqui, olha. Torto, você tem sensação. Ah, eu não aceito, pô. Traz esse guri pra cá, já. Eu me responsabilizo com ele. Eu já te falei, mano, toda a vida fazendo merda comigo, mano. E você, quer ganhar dinheiro de uma forma fácil e divertida? Então venha comigo que eu tenho uma novidade incrível pra te contar. Eu descobri uma fórmula simples e fácil de ganhar dinheiro indicando amigos para a BC Game. Quer saber mais? Então continua assistindo. Ao se cadastrar na BC Game utilizando o meu link, que está aqui embaixo, você entra no site e aperta em inscreva-se. Preencher o campo com o seu número de telefone, criar uma senha e utilizar o meu código de influenciador para ganhar o seu bônus. Aí é só clicar aqui em registrar-se. Depois vai abrir essa aba. Aí você preenche o seu nome, seu CPF e aperta em próximo. Ao colocar o seu nome e seu CPF, você vai receber um Pix com menos de um real na sua conta pra poder confirmar ela. No meu caso, eu recebi R$0,89. Vou colocar o valor aqui e apertar em verificar. Então eu já recebo esse link para convidar os meus amigos. Para ganhar um extra de R$5 a R$10. Então eu copio o link e envio para os meus amigos e pronto. Agora eu já ganhei o meu bônus de R$5. Com a BC Game, ganhar dinheiro ficou ainda mais fácil e divertido. Seguindo todos os passos do site, cumprindo as tarefas, você vai ganhar o seu bônus. O melhor de tudo é que você pode se divertir com a BC Game enquanto ganha dinheiro com seus amigos. Então não espere mais. Venha ganhar dinheiro com a gente de uma forma divertida com a BC Game. Ah, e lembrando, é só para maior de 18 anos. Jogar ele para fora da casa e deixar ele na rua aí. Ah, eu acho que não, amor. Foi cada do pé também. É. Não pode fazer isso. Não, o mini-hater é demais, mano. Ele só faz vacalhar assim. Não, mas ele já foi. Ninguém pode avacalhar com ele. Mas ele já levou. O torto acertou. Mas não tirou as costas dele. Chega na hora da gravação de R-Soft. O bicho não quer levar tivo. Oh, mano, eu vou levar a minha R-Soft para o patrilho junto. Mas o torto acertou, mano, nele. Eu vou lá trazer ele, igual. Só que daí a gente agora pega e fala para ele que a próxima que ele fizer, ele vai levar uma de cada um de nós. Nós amarra ele, igual vocês vinha amarrar na árvore. Nem vou levar ele. Pode ser, Leila. Nem vamos levar ele, mano. Você comprou picanha, né? Comprei picanha, né? Vamos comer sozinho. Amor, eu acho que tinha que trazer ele de volta. Coitada, mano. Como é deixar o pé até segunda-feira aí no mato? E a cagada que ele fez? Ele vai tirar? Nós controla ele. Como é que vai limpar? Fazer ele lixar com a língua? Não, mas a gente, isso aí tem que fazer ele pagar pelas coisas que ele faz. Não pegar e deixar o pé a pouco. Já não tenho dinheiro, já estou fazendo vaca para reformar a lanche. Então, Tor, tu tem que trazer ele para ele te ajudar na reforma agora, para ele aprender. Não, mas aí podia ser. Acha que é certo isso, mano? Acho que tem que conversar com ele, então, primeiramente. Posso lá buscar ele? Dá um tiro de arsoft nele. Eu acho que ele tem que pagar para o peito. Mas, pelo menos um tiro mais. Dá para deixar ele no mato. Uma pega e já fica com a tua pistola aí, ó. E assim que ele chegar, tu dá uma na bunda. Já posso dar ele? Nem dá uma na bunda. Nem fala, não fala nada. Não, não vou falar nada. Vou dizer que está tudo certo. Segura ele pelo braço. Isso, e aí a gente pega e... E daí tu vai falar que agora ele vai te ajudar. Agora o negócio vai no barco. É? Vou fazer esse barco. Não tem uma coisa de tipo. Nossa, ele está dando muito certo, cara. Ele está dando muito certo. Como é que é a zéia, cara? Onde será que ele foi, gente? Ele não ia muito longe. Ele deve estar aqui pelo mato. Procura ele aí. Ó, está ali sentado, triste. Está derrindo no espaço. Vai ficar aí agora? Está fazendo fogo? Está fazendo fogo? Vai fazer um buraco que vocês querem? Vai fazer um bunker? Dois mil e cinquenta e trevinho. Ó, para que você vai fazer isso, Dudu? Ó, não sei, mano. Que não fui eu que fiz isso. Queria me... Por que você queria me incriminar? Mano, eu não queria te discriminar. Eu tenho certeza. Tá, não foi. Não, eu te juro que não fui eu. Não, eu duvido. Duvido, duvido. Não foi, não foi. Não, não fui eu. Eu te juro que não fui eu, Eduardo. Por que que você está sujo, Eduardo? Por que que você está sujo assim? Porque alguém me pichou. Não fui eu. Não foi tu mesmo. Não fui eu. Não fui eu. Foi alguém que quis fazer nós brigar. Não, ó, pensa na lógica. Ó, eu estou falando sério. Olha aqui, eu não estou brincando. Não fui eu. Eu não ia gastar a minha tinta rosa nisso. Não ia. Não, eu não ia gastar. Pô, aquela tinta eu brinquei sem pila naquele negócio pra pichar. Ah, para, né? Eu ia fazer pelo menos uns 10 vídeos com aquela tinta. Não um só. Ó, se não foi você e não fui eu, foi quem? Vou saber quem foi. Alguém que quer fazer nós brigar. Quem? Quem que quer fazer treta e briga o tempo inteiro? Quem que quer fuzilar todo mundo o tempo inteiro? Mas é ele que quer fuzilar. Ele nunca quer botar a bunda. Né? Quem que é o treteiro? Será? Não duvido que não foi o Jonathan, tá? Nem não. Não duvido? Ai, faz nós três ficar brigando, se lascando, um fazendo treta com o outro, um dando tiro no outro. E ele, assim, é o pé no vestido, ó. Não tinha para pensar nisso. Você vai ficar rede lá, Eduardo. Não foi, não é? Não fui eu. Eu estava... Oi, ele tacou fogo. Eu vou pegar minha gula que eu fuzilar ele. Vamos lá, eu falei que... Não, não pode... Não pode falar agora. Pode falar. Eu conversei com o torto, falei com o Jonathan. O Jonathan está brabo com você. O torto falou assim, ó. Se ele me ajudar a consertar a mini moto, beleza, traz ele de volta. Aí ele não vai te pipocar mais e vai ficar tudo certo. Não, mano, fui eu que estraguei aquela merda. Mas eu ajudo também a arrumar a mini lancha. Só para você voltar, Eduardo. Como é que você vai ficar no mato nesse tom? Não vai atirar. Não vai atirar de novo. Você vai ter um tiro na minha cabeça. Tá. Ô, Eduardo, o meu filho dele nem dói. Não, meu Deus, ó. Deve ter aquela arma lá. Não tá, meu Deus. Não vai atirar. Ah, se comporta, Eduardo. Ô, olha aqui. Eduardo, tem que ser esperto. Então, eu vou até lá. Se você voltar, seja esperto. Seja esperto. Fica de boa. Se você ficar brava, você tá sendo burro, cara. Se você ficar loucando, você é burro. Não viaja, Eduardo. Nem eu. A gente acredita. Vamos acreditando. Volta aqui. Vem aqui. Você tem que se juntar para descobrir quem é que está fazendo merda. É, ó. E se você fica fora da casa, não dá para nós descobrir. Eu sozinha não vou descobrir. Ó, cruzei ele para conversar aí. Mano, menino, por que você fez isso com a minha lancha, mano? Tu acha que eu ia o quê? Mano, vai se lascar, mano. Você acha que eu fui eu que fiz aquela merda, aquela minha lancha velha lá, mano? Eu vou ficar gastando tinta lá. Tu acha que tu vai ficar vacalhando com as cinturas? Mas ele não ia gastar a minha tinta também. Fica vacalhando, mano. Fica gastando tinta rosa. O que que é isso aí da cintura? O celular. Ó, sabe o que eu tô achando, torto? Sabe o que eu tô achando? Tem também aqui, ó. Vem eu para trocar contigo, mano. Vem, ó. Ô, Eduardo. O que que acontece? Nossa. Sossega teu rabo. Vem tá no ouvido e sai pela outra. Sossega teu rabo. Olha aqui, ó. É, eu só vi que tu tava com a tua arma. Vem aqui. Ô, Eduardo. Sossega, pô. Nós não fizemos um prato. Agora tu murcha, né? É, não, não. É o seguinte, mano. Tá aí que vai lá. Murcha, né, mano? Faz aqui. Ô, Eduardo. Não, Eduardo. Não, não é para isso. Ô, Jando, eu falei que não era para trazer esse pé para casa. Por que que tu trouxe ele, Jana? Ô, tem desarmado. Olha lá, ó. É muito burro. Ó, tem desarmado. Nós temos que se juntar, Eduardo. Eduardo, para de ser burro. Não. Eu largo minha arma. Eu largo minha arma. Ele vem com aquela bostinha atirar em minha arma. Ele não vai atirar. Caramba. Meu Deus. Agora tá fudido. Para, para, Eduardo. Corre, torto. Corre, torto. Corre, torto. Corre, torto. Ai, derretou. Cê tá fudido, mano. E eu, Eduardo. Eduardo. Tava sem munição. Eu tava assustando ele. Não, ô, Eduardo, não faz. Não, é sério. Nossa, é muito burro. Acertou na perna dele. Não faz, Dudu. Ô, se você fizer, ele vai... Para, Eduardo. Ele vai te botar para fora. Eu sou o ovo. E ele não... Não, ele não vai deixar mais de ser burro. Como é que não vai descobrir quem tá fazendo isso? Deixa de ser pato, pai. Vai, Eduardo. Meu Deus do céu. Esse Eduardo, cara, sossega. Não, mano, ele vem... Olha, eu não atirei nele. Cara, nós não vamos descobrir quem é que tá aprontando. Para, Eduardo. Para, Eduardo. Chega, sério. Ô, eu vou te fuzilar com a minha mãe. É. Então, para. Vai dar guerra aqui. Ô, mano, eu não vou atirar nele, mas se ele atirar aqui... Vamos fazer um braço. Então, sossega. Senão, não vai dar boa. Olha, tá vendo? Ô, torto. Ah, não, torto. Tortô. Ô, torto. Chega com isso também, torto. Para que tá de sacanagem. Meu Deus do céu, amor. Virou guerra isso aí dos dois. E agora, amor? Eu não vou me meter nessa... Ô, torto, chega disso. Ô, torto. Para, de mim, para. Para, de mim, para. Não, não, não. Para, meu. Chega. Para, não. Para, não. Não, não, não. Chega. Não, não. Não, entrega. Entrega que não te fuzilar. Vai. Entrega, pajara. Entrega, pajara, arma. Entrega, arma, pajara. Entrega, arma, pajara. Deu. Deu. Mentira. Vai, vai, vai. O torto, eu fui... Só tira na cabeça. Ó, o torto me deu a dele, tu me dá a tua. Vai. Dá, dá, Eduardo. Não, tá comigo, ó. Dá pra Jana. Dá pra Jana. Dá. Depois... Eduardo. Depois, depois, daí. Não, sério. Daí, Dudu. Não, não. Ó, Dudu. Depois eu te entrego. Daí. Pode ser, porra. Isso, pega o teu negocinho. Não vou te tirar. Eu quero paz, pô. Não quero saber. Será folgado? Já é. Deu? Folgado é tudo na minha casa, fazer isso com a minha lancha. Isso aqui não dói. Para, mano. Para, Eduardo. Para, Eduardo. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Para, Eduardo. Para, Eduardo. Para, Eduardo. Para, Eduardo. Para, que tá pro mundo. Para, Eduardo. Eu vou te tirar o seu bolo. Eu aqui, meu irmão. Dói de mim. Dói de mim. Dói de mim. Porra, que... Meu caro. Porra, tu precisasse... Logue a minha lancha. Tá. Ó, ó, ó. A tua mini moto não vai ficar assim, mano. Não fui ali. Não fui ali. Não fui ali. Não fui ali. Deu controle. Mas que saiu do meu corpo. Não fui ali. Eu fui ali. Deu? 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 Não, chega. Deu? Não, chega. Chega, porra. Ó, daí eu vou embora. Eu vou embora. A gente vai embora. Pode ir. Vamos conversar com o torto. Mano, vamos nem tirar o soninho, velho. Meu Deus. Ô, torto. Escuta, escuta, escuta. Eu vou carregar a minha alma. Escuta que a gente não tem pra falar. Por favor. Escuta que a gente não tem pra falar. Me escuta. Se tu ficar... O guia cozou a minha lancha e tava fazendo a minha casa, sendo dono do bagulho. Escuta que a gente não tem pra falar. Nós temos que pegar ele. Desprez o medo. E olha, presta atenção. Ó, eu acredito, ele tá tão brabo. Eu acredito que não pode ser ele. Sabe o que eu acho que aconteceu? O que eu acho que aconteceu? Eu acho que alguém... Vem aqui, Eduardo. Vem aqui, Eduardo. Vem aqui, escuta. Quem é que tá... Sai daqui, velho. Não, escuta. Fecha a boca, fecha a boca. Não, me escuta. Escuta. Não, Eduardo. Ô, torto. Escuta, torto. Escuta, torto. Tô, torto, escuta. Fala. Fala, Júlio. Para, torto. Eu vou atirar. Então, então. Faz isso aí. Fala, escuta. Dá pra parar vocês dois? Não me respondam. Ó, tentaram me incriminar ou incriminar o Eduardo. E aí deu certo. Vocês viram se atirando. Vira o retardado. Quem é que tá sentado dando risada assistindo de tudo? Ali, assistindo de tudo. Quem que tá ali sentado na cara? Tira o dinheiro. Tira. Não, não, não atira. Não atira. Não pode alertar. Não pode alertar. Não pode dar alerta. A gente tem que fazer uma. Descobrir, ter certeza que foi ele. Mano, se foi ele, ele vai postar o vídeo hoje. Então, parem de brigar e vamos esperar pra nós descobrir se foi ele ou não. Então tá, vai. Ele conseguiu o que ele queria. Mas, ô, eu não quero esse viado. Ele tá dando risada. Tá aí em cima da minha cama, tá? Claro, tô gravando. Sai fora, sua porra. Ô, sério. Ah, mano, que bagulho. Mas agora eu vou ficar caixoto, mano. Ele tá indo ali. Agora eu vou ficar caixoto. Para. Ei, vocês não eram pra tá brigando. Então tá. Vamos pra lá. Fiquem de paz. Eu vou tentar descobrir o que que tá acontecendo. Mas e daí quem que vai pegar peixe hoje da minha lancha? Nós vai te ajudar, tó. Ah, mano. Tem que reformar o bagulho, vai seis conto. Não tenho nada. Foda. Tá, Tati, a gente vai descobrir o que foi. Meu Deus, que guerra. Nossa. Pô, meu Deus. Saiu do controle. Estou se atirando. Jesus, família. Agora a gente vai pra parte 2. A gente vai aprontar com o Eduardo pra fazer essa guerra ficar ainda mais grande do que já tá. Bora. Tchau. 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 Tchau.